Pronto, tô gravando, tô gravando Eu escutei daqui, ó Daqui eu escutei, ó Tinha certeza que era uma dessas coisas aqui Não é o cone, não é a lixeira E não são essas casas, eu tirei todas Ah, eu não aguento com isso não, véi Minha barriga chega a dói, véi Tá bem posicionado? Tá ótimo Ah, é possível Ah, não é possível, né Não, não é PSP, não Ó, seu pensamento tá certo, Schneider Fala aí, fala aí Tá muito perto, se ele falar já era, véi Quando tiver longe Vai, fala aí, fala, fala, fala Vai pra falar Eu tô escutando aqui, porra Aperta o analógico É, aperta o analógico direito Que droga, cara Se ele fosse uma cobra, te mordia, véi Droga Oxe, nada Se ele fosse uma cobra, te mordia, com certeza Não é possível A minha barriga, Jesus Não aguento isso não, véi Ah, eu não tenho condição pra ir pra esse modo, não, véi É, não sei, não sei Onde é que você tava? Nossa Eu achei que era isso, cara Eu juro que eu achei Eu olhei aquelas duas cartas Mas elas não podiam estar uma do lado da outra Eu juro que eu pensei, cara Mas não atirei Que raiva Ai, meu Deus Calma aí, véi Ah, esse modo Eu não tenho condição Espiritual pra isso, não, véi Eu não tenho condição